Uma equipe de cientistas inventou um microrobô que tem a forma, o tamanho e as capacidades móveis dos glóbulos brancos, a força-tarefa do sistema imunológico e as únicas células móveis na corrente sanguínea. Cada microrobô tem um diâmetro de pouco menos de 8 micrômetros e é feito de micropartículas de vidro. Um lado é coberto com uma fina película de níquel e ouro, o outro com moléculas de drogas anti-câncer e biomoléculas específicas que podem reconhecer células cancerígenas. Usando campos magnéticos, nossos microrobôs podem navegar através de um vaso sanguíneo simulado, o que é desafiador devido ao forte fluxo sanguíneo e ao denso ambiente celular. Nenhum dos microrobôs atuais pode suportar esse fluxo. Além disso, nossos robôs podem autonomamente reconhecer células de interesse, como as células cancerígenas. Eles fazem isso graças ao revestimento de anticorpos específicos de células em sua superfície. Eles podem liberar as moléculas da droga enquanto estão em movimento, explica Ianos Alapam, coautor da publicação. As terapias convencionais sofrem com a distribuição inespecífica de medicamentos no corpo, potencialmente causando efeitos colaterais graves em órgãos e tecidos não direcionados. Nossa visão era criar o veículo de próxima geração para a entrega direcionada de medicamentos, minimamente invasiva, que pode atingir tecidos ainda mais profundos dentro do corpo, com rotas de acesso ainda mais difíceis do que era possível anteriormente, disse Metin City, um dos autores da publicação. Em laboratório, o microrobô pôde atingir uma velocidade de 600 micrômetros por segundo, representando o microrobô magnético mais rápido nessa escala de tamanho. Em um vaso sanguíneo simulado em um ambiente de laboratório, a equipe conseguiu guiar magneticamente o microrobô por um ambiente dinâmico e denso. O robô de administração de medicamentos em forma de bola resistiu ao fluxo sanguíneo simulado. É um avanço, mas vários desafios precisam ser enfrentados antes que eles possam executar esse movimento em um cenário da vida real. No laboratório, a equipe conseguiu visualizar os robôs usando microscópios e direcioná-los usando bobinas eletromagnéticas. A resolução das modalidades atuais de imagem em uma clínica não é alta o suficiente para gerar imagens de microrobôs individuais dentro do corpo humano. Além disso, cargas terapêuticas transportadas por um único microrobô não seriam suficientes, dada a diferença de tamanho entre um micro, cerca de 10 micrômetros, e os tecidos-alvo, milhares de micrômetros. Seria necessária a manipulação controlada de um grande número de microrobôs em um enxame para gerar um efeito suficiente. A motivação do projeto de pesquisa remonta à famosa palestra de Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel. Há muito espaço no fundo. Em sua palestra, o físico visualiza dispositivos mecânicos na escala de microns que podem se mover através dos vasos sanguíneos e realizar as cirurgias de dentro do corpo humano, cunhando o termo engolir o cirurgião. O projeto de pesquisa foi publicado na Science Robotics. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. O que é isso?